Você já conhece o programa de fidelidade sempre das farmácias PagMenos? E o desconto só meu? Não? Então olha, vem comigo que hoje nós vamos te mostrar na prática como garantir os seus descontos. Olá, tudo bem? Oi. Como é seu nome? Janaína. Janaína, você sabia que agora aqui na PagMenos você tem direito a um cupom de descontos exclusivos? Não, não sabia. Então vem comigo que eu vou te ajudar a pegar o seu. Tá bom. Primeiro você fornece o seu CPF, faz o cadastro e pronto. Todo dia tem desconto exclusivo pra você. E aí, você costuma usar esses produtos que estão aqui no seu cupom? Nossa, eu compro sempre. Sabe por que eles estão aparecendo aqui? Porque a PagMenos escolhe seus descontos de acordo com o que você mais leva pra casa. Assim, você economiza no que realmente compra no seu dia a dia. E aí, Janaína, gostou da novidade? Adorei. Então agora você já sabe, né? Se você quer economia, corre aqui pra PagMenos e pegue o seu cupom. Janaína, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. E você aí de casa, tá esperando o quê? Faça com a Janaína e cadastre-se hoje mesmo no programa de Fidelidade Sempre. E garanta seus descontos. PagMenos. PagMenos. Amor pra cuidar de você.